Assim como se beber, hoje fosse a minha única opção Pra pôr o curativo no meu coração Até te esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que eu vou sair sozinho E o banco do carona hoje tá tão vazio Até pra ter saudade do seu mal novo E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão Quando a gente terminou Meu coração não aguentou, jurou Mas foi só te ver Caiu afichado quanto eu te quero Parei, pensei e não me segurei Parei de novo na estaca zero Caiu afichado quanto eu te quero Que é caída, eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Parei de novo na estaca zero Magnita, com você Quero ver você, Magnita Se não perder, hoje fosse a minha única opção Pra pôr o curativo no meu coração Até te esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que eu vou sair sozinho E o banco do carona hoje tá tão vazio Até pra ter saudade do seu mal novo E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão Quando a gente terminou Meu coração não aguentou, jurou Mas foi só te ver Caiu afichado quanto eu te quero Que é caída, eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Parei de novo na estaca zero Caiu afichado quanto eu te quero Que é caída, eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Parei de novo na estaca zero Eu parei, pensei e não me segurei Parei de novo na estaca zero Caiu afichado quanto eu te quero Parei, pensei e não me segurei E se perder, hoje fosse a minha única opção Maravilha! Luan, amei, amei tanto que quero que você cante mais Canta pra gente Vamos cantar mais uma, vamos Vai Assim, quem sabe essa aqui, ó Joga a mãozinha no céu, música boa! Assim Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que nada mais das paredes tem ouvido E era pra ser escondido Já que não é só vocês, só vocês! Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo, de novo Deixando o sol Vem pra viver com você E os problemas A gente resolve depois O que é que você desce a lua Também desce pra mim Já me ganhou Agora é só me levar pra você Vem Uh-oh-oh-oh Uh-oh-oh 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 De um lado pro outro assim, vai Uh-oh-oh 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 Uh-oh Uh-oh-oh Uh-oh Uh-oh Vem, vem Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Dá palma da mão assim Só a galera que eu quero ouvir nesse momento Capricha a música boa Porque é só vocês assim, vai Vai Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Nós é linda demais Deixa o mundo saber, baby, como você é E os problemas a gente resolve depois ter Porque quando você desce a lua também desce pra ver Já me ganhou, agora só me leva pra você Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo Obrigado!